Olá pessoal, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, na película Dom Laurindo. Estou aqui com o Paulo Diotti, aluno do que Paulo? Como é que foi a história? Do Embaixador do Churrasco, lá em Gramado, lembra? Hotel dos Pampas, foi um trabalho muito legal que tu fez lá, já tinha começado a fazer e estamos aprendendo normalmente. Mas tu é de Gramado? Não, eu sou de Novo Hamburgo. Tu contou a história de seu de Novo Hamburgo para subir para fazer o curso em Gramado. Isso. Mas aí, olha só, o pessoal vai saber que tu é mais campeiro que eu aqui, né? Mas como é que foi fazer um curso de Churrasco? O cara, vou lá assistir o cara de Porto Alegre dar um curso em Gramado. Ah, mas o cara é especialista, né? Saiu no jornal e aí fui buscando informação e eu queria me especializar. Apesar de ser campeiro, a gente faz muitos erros, né? E aprendi muito contigo. Show, tamo junto então, Paulo. Tamo junto. E o Paulo é o seguinte, vamos fazer a quatro mãos hoje o costelão de fogo de chão. Ele trouxe os apetrechos, porque o Paulo é do ramo de metalúrgica, então ele criou esse aparato para tu fazer o costelão no quintal da tua casa com essa base. Olha só que interessante. Salga o costelão, põe na sagreira, cravou aqui e domina a lenha. Como é que tu fez lá, Paulo? Conta para nós. Dois tonéis, cortei ao meio e a gente faz fogo dentro deles para o fogo pegar em todo o costelão. Aí ele assa a parede. Então nós vamos preparar a quatro mãos esse costelão de fogo de chão. Vamos riscar aqui, fazer aquele xadrezinho torresmo que fizemos em Xangre lá juntos, te lembra? Lembro. Em dezembro? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Então vamos lá. Vou fazer essa riscadinha para virar o torresmo quando ficar pronto. Só riscando o matambre. Só riscando o matambre. Ó, não vou até a carne da costela. Só esse primeiro músculo. Mata a hambre, mata a fome. Carimbinho, deixa o carimbinho. Que ele é um corante comestível, que é para mostrar que é inspeção federal, CIF. Estão riscando o matambre. Como tem no nosso vídeo, no link aqui acima, no canal do embaixador, o vídeo costelão na caixa de papelão. Eu fiz a mesma situação de riscar o matambre para virar aperitivo quando o costelão ficar pronto. Aí riscando agora, fazendo o xadrezinho. Sempre sorrindo, né? Não, tivemos do curso lá. A dica, a dica do embaixador. Sempre sorrindo. Tu não está deprimido aqui? Triste. Não, cara, estou com um costelão, vou fazer moruchão. Aqui, só felicidade, ó. Aí, sempre sorrindo. Senão a pessoa vai achar que a carne está dura ou tu tem algum problema. Não, ninguém tem problema nenhum, cara. Está muito macio. Só felicidade. Aí, só felicidade. Sempre sorrindo. Olha o local. Olha o local, onde estamos. Vinícola Dom Laurindo. Vale dos Vinhedos. Cidade Garibaldi, né? Cidade Garibaldi. Aí, fechou. E fechou. Vai virar o torresbinho depois. Vai virar o torresbinho depois. Vamos salgar, então? Vamos lá. Sal grosso, à vontade. À vontade, sem esfregar. Olha a gordura, olha a qualidade do animal. Olha a qualidade. Encontramos aqui, né? Aqui. Encontramos aqui, em Garibaldi, supermercado São Lucas. Não te apavora que só entra o sal que tem que entrar. Aí. Tudo bem aí, Paulo Coutinho? Tudo certo. O que é isso aqui, Paulo? Ah, isso é o... Entranha. 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 Vamos deixar a entranha e vamos tirar. Acho que tira, né? Vamos tirar. Vamos tirar a entranha. Aqui. Tem vídeo no canal. Clica no link. A entranha. O corte campeiro. Porque o corte campeiro geralmente fica lá na fazenda ou no frigorífico. Mas agora ele está vindo para o mercado, ó. Então, clica no link. O vídeo do canal do embaixador. Entranha. O corte campeiro. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Olha aqui. Uma temperadinha na grelha. Meu Deus do céu. Dois tapas. Dois tapas. Dois tapas, como se diz, né? Aqui e aqui. Aqui e ali. Aí. E o outro lado aqui. Meu Deus. A cara é tão macia que isso é o seguinte, ó. Tu olha para um lado e sai aqui, ó. Não precisa nem se esforçar muito. Que loucura. Já vou largar. Já vou largar ali. Tá, tá. Já vou largar. Então, vamos lá. Sal de novo. A vontade. Vamos usar as laterais aqui, Paulo. Pega junto aí, Paulo. Pega junto. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aí. Pega. Pega aí. Aí. Na outra. Fechou. Nas pontas. Aí. E a outra de cima. A outra de cima. Aqui. Aí. Fechou. Olha a qualidade da costela. Pelo amor de Deus. Costela de qualidade para tu comprar. Olha só. Carne, gordura e o osso fino. Paulo, e o teu negócio? Qual é o nome do teu negócio? É o Armazém do Campeiro. O que é que tu vende lá? Na verdade, a gente tem uma metalúrgica, né? E eu comecei a explorar essa parte mais campeira, que é lá da minha terra. E aí. Da tua terra? Iraí. 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 Rio Grande do Sul. Vamos ver mais. Isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a explorar isso aí, eu queria conhecer mais de carne. E aí, eu te procurei, né? Fomos lá, fizemos o curso. E aí, a gente viu que tinha espaço no mundo do churrasco para a produção. Espaço para explorar e fazer algo diferente. Então, foi criado, foi montado esse espeto, né? E a gente começou naquela brincadeira. Vamos facilitar a vida do churrasqueiro e tal. E hoje, a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Temos aqui o exemplo. Qual é o nome desse teu produto que tu vende? Esse é o espeto de costelão. É a grelha de costelão. Grelha de costelão, com suporte. Com suporte. Ok. E o espeto, que é os dois garfos, né? Daí surgiu vários produtos, certo? Outros produtos. Agora, a gente tem a linha de panela de ferro também, né? Toda a linha. Vamos ver lá depois. Clica no link, então, para curtir o carreteiro que faremos. Na panela de ferro. Na panela na trempe. Vamos explicar o que é trempe depois, né? Vamos, vamos. Então, vai rolar também um carreteiro. Na panela. Na panela de ferro. Na trempe. Do armazinho do campeão. Justamente. Tamo junto. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Deitamos um. E para comprar outros produtos, então, armazinho do campeão no Facebook, né? E aonde mais? No Instagram. Instagram. Todas as redes sociais. Todas. Armazinho do campeão. Isso aí. Tá, então vamos tirar o costelão aí para deixar deitadinho aqui. Isso aí. Aqui. Então, abre aqui. Fechou. Aí, agora sim. Abriu, não. Não fez o problema, né? Abriu, abriu, abriu. Osso, osso para a ponta aqui, no garfo ou não? Vamos cravar pela carne? Isso, pela carne. A parte mais fina para baixo e a mais grossa para cima? Ao contrário. Ao contrário. Ah! Sim, porque o calor, o calor da lenha vem de baixo. Então, o mais grosso aqui e o mais fino lá em cima. Isso aí. Fechou? Se bem que nós vamos fazer no tonel, vai assar a parede. Vai assar a parede. Quando o fogo é de chão. Ó, ó. Cravei, cravei o garfo ali. Muito prático, né? Não, tá louco. E Mauro, aqui é o segredo. Tu tomou alguma vacuna isso aqui, né? Vem? Ah, mais ou menos. Tá louco. Aqui, ó. Aqui é a regulagem da pressão da carne. Tá. Você coloca o elo da corrente ali, né? Por dentro? É, deixa assim. Dá pressão aqui, ó. Coloca o elo da corrente por dentro e encaixa. Por dentro do elo? Por dentro do elo. Isso aí. Aí. Então, vamos lá. Põe a base aí, Paulo. Costelão a quatro mãos, hein? Costelão a quatro mãos. Aí. De hora em hora, vou te visitar aqui, Paulo. De hora em hora, vou te visitar. Certinho. Eu te aviso lá. Pra vocês sentirem o time do costelão, o tempo certo. O que vai acontecendo de hora em hora com ele? O que tu pretende fazer agora, Paulo? Agora é lenha. É muita lenha e muito fogo. Bastante calor. Bastante calor. Então, já mostra como é que a gente põe aí pra dar continuidade pra não morrer na lenha. O fogo sempre tem que estar numa temperatura constante. Aí. Que tipo de lenha, Paulo? A branquila ou o eucalipto vermelho, né? Esse aqui dá muita brasa. Bastante brasa e eucalipto vermelho. Muito fogo. Certo? Ou a branquila. Vamos dar uma conferida. Uma hora de costelão. Paulo, e aí, como é que tá? E aí, Mauro? Estamos aqui, ó. Fechando uma hora. Gira aí, ó. Paca de baixo. Paca bem. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. A prova de que é um gado de qualidade é essa aqui, ó. Do meio do osso, ó. Do meio do osso. Coagulou o sangue. Olha aqui, ó. Aquelas células hematopoéticas que eu falei pra vocês. Clica no link. O assado de tiras. O vídeo do embaixador de churrasco. Onde eu mostrei esse sangue saindo do meio do osso, ó. Que prova que o animal é novilho. Ao vivo e a cores, ó. Como esquentou o osso. O osso expulsa o sangue de dentro. Paulo, ó. Como é que tá a lenha? Tudo bom. Tudo bom. Olha o torresminho já aparecendo ali, ó. Ah, então assim, ó. Uma orinha já tá bem doente. Tem que diminuir a intensidade do fogo agora, isso? Tá acelerando bastante, né? Fechou. Mata hambre. É a mata hambre, né? Mata hambre, mata fome. Que é o que ficava pronto primeiro pros tropeiros, né? Então, vamos matar fome com esse músculo por fora da costela. Olha aqui, olha aqui embaixo, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É o aperitivo, né? Olha aqui, olha aqui. Ô, seu Admir, chega aí. Matambre torresminho do costelão. Peritivo do costelão. Olha a cor, olha a cor. Paulo, Paulo, seguinte, olha só. Aqui o osso já tá descolando, né? Vamos dar uma virada pra emparelhar? Aqui, aqui, pra deixar que eu vou aqui, ó. Aí, tô sozinho, tô sozinho. O gurizinho tá crescendo, né? Tá achando que a gente... Tô virando pra emparelhar. Virou em quantas horas? Três horas. Três horas, três horas. Metade do tempo. Eu acho que vai dar cinco isso aqui, ó. Vai dar cinco. O cara vai sentindo conforme o assado. Não consigo dizer vai demorar seis horas, vai demorar cinco. Porque depende do vento, depende do calor que eu coloco, depende da grossura da costela. Então, agora, mais duas horinhas, fechamos cinco. Acredito eu, a vida como ela é. Acredito que mais duas horas, fechou. Fechou, fechou. Vamos buscar o costelão? Tamo junto, ó. O costelão tá pronto, ó. Paulo, como foi? Vamos contar como foi, como foi. Foram cinco? Cinco horas. Cinco horas. Uma hora a menos. menos do que o projetado. Olha só. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Ó, vamos mostrar o ossinho, o ossinho, o ossinho. Olha aí. Recolheu. E eu recolho. Aí. Vambora. Ó, mantendo a postura. Mantendo a postura. Mantendo a postura. Não, não, não. Pega aqui, pega aqui. Não, pega aqui, pega aqui, ó. Pulsando, pulsando. Olha aqui. Aqui, aqui, aqui. Barulhinho. Então, olha só, Paulo. Cinco horinhas. Cinco horinhas. Tá aqui a costelinha. Perfeita. Perfeita. Vou tirar o aparato, o teu aparato, que é do... Armazém do Campeiro. Isso aí. Quem quiser, é só entrar na rede social Armazém do Campeiro. Isso aí. Que o Paulo entrega em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ó. O frete, né? Já tem produto na Rússia e nos Estados Unidos. Opa, opa, opa. Tem produto na Rússia e nos Estados Unidos. Isso aí. E ainda na Casa do Embaixador, na Serra do Rio do Rastro. Na Serra do Rio do Rastro. Tamo junto. Casa do Embaixador. Casa do Embaixador. Vamos lá, então. Ó, puxando. Mais energia, Paulo. Ó, vamos, Paulo. Olha o que tu fez, Paulo. Aí, a quatro mãos. Pega aí. Pega aí. Aí. Tira o teu produto. Tira aí. Tira o produto. Aí. O barulhinho, barulhinho. Assentou. Vamos virar aqui. Aquela esqueminha do osso, Mauro. Esqueminha do osso. Esqueminha do osso. Vai. Esqueminha do osso, sem celofane. É o fogo de chão, a moda gaúcha. Moda antiga. Moda antiga. Vamos ver? Escuta o barulho. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pega uma pra ti. Pega uma gaita pra ti. Pega uma gaita pra ti. Torcendo. Agora, uma questão de educação e princípios, né? Seu Ademir. O patrão do CTG vai pegar uma gaita pra ele. E o filho? Não, não, não. Segura que tem outra. Tem outra figura. Pega uma gaita. Pega uma gaita. Só lembrando, né? O senhor Ademir, vinícola Dom Laurindo, que tá no vídeo do Tomahawk. Tomahawk. Clica no link. Ah, não. Agora, senhor. Clica no link. Clica no link. Clica no link. Se inscreve no canal. Aí eu vou chamar. Vamos chamar o Felipe? Vamos. O dono da carne? Vamos lá. Felipe. Cheguei, Felipe. Tava quase chorando ali. Eu chamei na hora, né, cara? Vamos lá. Tira uma gaitinha pra ti, Felipe. Essa aqui sai bem, ó. Aí. Sempre sorrindo, né, Felipe? Olha a jogada, a jogada. Olha aí, gente. Olha ali. Quatro gaiteiros. Quatro gaiteiros. Essa aqui é por like. Like. Não, não. Só vamos olhar onde estamos primeiro. Opa. Caraca, velho. Olha isso aqui. Não, tem carne no de vocês? Olha aqui. Ó. Like. Se inscreve no canal. O que mais? Compartilha. Ativa o sininho. Beija. Beija a tela do computador, velho. Que a gente vai comer. Beija o celular. Olha aqui. Olha aqui. Sente cheirinho. Aqui, não. Cheirinho. Ó, cheirinho. Cheirinho, cheirinho. Agora aqui. Aqui, aqui, aqui. Tô louco, velho. Tô louco. Tô louco. Tô louco, velho. Tô louco. Tô louco. Tô louco.